Ai, perdona Num criatura conservada na seu lugar Pra algum catabdi Mãe o yak malique mundo Perdona o catadal Nem clube na vela Ai, Bertol O transtorno já vou fazer Ai, mons que uma boa e mal Não tava tão sossegada Vou dar-me tudo baixo Me promessa, vou prometerm O yak, minha esposa, catafazim Num criatura conservada na seu lugar Pra algum catabdi Mãe o yak malique mundo Perdona o catadal Nem clube na vela Vou traiçoar O desgraçado bom e fã Hoje vou tá sal Cuidado amanhã, vou xar Lí aqui em pé Vou ter que pagar o mel Tintim por tintim Vou merecer um catatal Vou aprender com esse grande jeito Vou merecer um catatal Vou aprender com esse grande jeito Vou traiçoar O desgraçado bom e fã Hoje vou tá sal Cuidado amanhã, vou xar Lí aqui em pé Vou ter que pagar o mel Tintim por tintim Vou merecer um catatal Vou aprender com esse grande jeito Vou aprender com esse grande jeito O desgraçado bom e fã Boa traiçoar Vou aprender com esse grande jeito O desgraçado bom e fã Hoje vou tá sal Cuidado amanhã, vou xar Lí aqui em pé Lí aqui em pé Vou ter que pagar o mel Tintim por tintim Vou merecer um catatal Vou aprender com esse grande jeito 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 E aí Vou aprender com esse grande jeito Vou aprender com esse grande jeito E aí